Meu nome é Douglas Barbosa, sou egresso do curso de Odontologia da Unifenas. Meu nome é André Totti. Meu nome é D'Ágila Máxima. Sou egresso da Unifenas, tive o privilégio de estudar em uma universidade renomada com grandes mestres. E hoje me sinto totalmente capacitada e preparada para enfrentar o mercado de trabalho. Eu tenho certeza que todo o corpo docente me preparou para isso. Gostaria de destacar também o grande diferencial do curso de Odontologia, que é o Centrinho, que oferece estágio para os alunos. Hoje estou pronto para exercer minha profissão. E eu sou mais Unifenas. Sou mais Unifenas. Sou mais Unifenas.